Olha lá o pessoal Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir! Ela estava espiando aí dentro para ver se enxergava o que era! Achei vergonha! Ei pessoal! Cadê a abertura oficial? Vamos lá! Salve, salve pessoal! Como é que vocês estão família? Sejam bem vindos a mais um vídeo no canal! A mais um dia no rancho! Dia das Crianças! Na verdade o dia das crianças é amanhã né galera? Mas teve uma escrita aí que mandou para a gente aí um envio galera são coisas para as crianças de dia das crianças então a gente vai estar gravando o vídeo hoje aí para postar amanhã para vocês no dia das crianças e o Braia já está ansioso para abrir para ver o que que é! Vamos abrir então? Quem é que não está ansioso aqui? Família o vídeo hoje não vai estar sendo abrido aí ou recebido aí que as crianças receberam galera da nossa escrita aí do canal Papai vai abrir! Papai vai abrir! Então você está encantando vai abrir? Aja... O vídeo? Aja... O til пятco ia! Aja? Aja... Mãe uma bicicleta! Aja... Ui, 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 Ui! Onde o olho? Amanhã eu entendi esse amanhã eu entendi, mãe. Fala lá, pessoal. Oi, pessoal. Ai, que vergonha. Eu tô com vergonha. Fica aí pra abrir. Fica em pé. O que será que é isso? Tchan tchan tchan! Tchan tchan tchan! Faz, tchan tchan tchan. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Não quer fazer? Não. Faz isso, ó. Abre. Peraí que a gente tem mais uma fitinha aqui. Peraí. Vai cortar aqui, ó. Meu, agora sim. Abre. Os dois abrir, vai lá, filho. Abre. Vai lá do lado. Aqui? É. Aqui, meu amorzinho. Abre aí. Abre aqui, neném. Puxa pra cá. Aqui. Tá grudado aqui também ainda. Deu. Agora deu. Um. Nossa. Eba! Nossa! Ai, ai, ai. Olha o presente. Vamos mostrar pro pessoal que vocês ganharam? O que vocês mandaram pro nenenzinho do véio? Os nenenzinhos do véio? Vou vir, mãe. Pai. Vamos ver. Peraí. Será que não tem mais barco? Eu vou levar aí. Deixa que a minha filha ficar. Ah! 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 Meu Deus, galera! Mas veio lotada a caixa. Cuja do que é o nenenzinho de véio? Que que tem aí? Tem. Tem aqui. Olha aí, a primeira coisa é um cagadinho. Cagadinho. Não é só cagadinho, é cagadinho. Eu sempre falo cagadinho. Espera aí, aqui nessa parte aqui é o meu chapéu, galera. Olha só. A diabetes está subindo. A diabetes está subindo. Acho que ela vai comer tudo uma vez só, né? Não vou poder. Não. Mas se eu puder, se eu puder. Espera, tem que tirar. Vamos botar isso na mesa. Bota isso na mesa. Espera aí. Vamos tirando aos poucos aí. Quer tirar tudo? Não. Estou vendo algumas coisas aqui. Vamos ver, irmão. Deixa as crianças mostrar a água que é. Vai mostrando, filho. Vai tirando. Não, mais um cagadinho. Isso aqui é de quê? Cagadinho. Tudo para não cair, irmão. Já que é das crianças, vocês que olham. Meu. Esse é teu? É. É. Isso aqui é o quê? Chiclé, por um jeito. Meu. A babalu, coisa assim. Ah. Aê, cruz. Agora sim vai dar para cansar os quê? Não, não é? Vou ver, papai. Chiclé de bola. Na caixinha, cara. Não vai, papai. Meu Deus. Posso para o pessoal assistir? Vocês estão feitos de doçura. Olha, mostra para o pessoal. Olha aqui, galera. Olha. Que cagadinho aí, olha. É o quê? Diz que é chiclete. Olha, bolita. Pelita? Não, isso aí é bala. Não, isso aí é bala. Mas tem pelita ali, olha. Aqui, olha. Pelita. Pelita? Olha, bolita. Olha, bolita. Já vamos abrir. Vamos ver o mais que tem mais. Já vamos abrir. Primeiro mostra. Bolacha. Olha, o Titi. Bala, papai. Bala. Olha, Titi. Bolacha. Bala. Bala. Chocolate de morango, isso aqui. Bolacha. Mais um. Um bolacha. Olha o bolacha, papai. Hã? Ó. Bolacha. Bolacha. Um bolacha, papai. Um bolacha. E esse ali? Como é que pode, Dias, as crianças? Qual que é esse aqui? Esse aqui, ó. O dia mais feliz da minha vida. Qual que é esse aí? Bolacha. Esse aí é o quê? Mirabel. O que é? Bel. É Bel. É Todd. Ó, Todd. Todd. Vê. Vai, pega mais aí. Tem mais coisa aí, ó. Esse aqui é gostoso. Tem que cuidar para não cair, né? Mais cura. Esse aqui é gostoso, né? Ó. 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 Não. 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 Ah. Vale aqui. Abre um pirulito para ele, papai. Tem mais um. Já o outro. Pera, olha os outros que tem ali, ó. Cruze, Inquieto. Vai, agora vai ter pirulito. Mirabel. Mirabel. Ah. É bonito. Depois, né, Javi? Vamos abrir. Vamos abrir, papai. Nossa. Tu já quer abrir? Meu Deus. Nossa, trufa. Pena que foi uma caixa só, né? Olha aí. Olha aí, ó, cara. Chocolate. É chocolate? Chocolate? Não. É chocolate? Não, é Bel. É. Não é Bel. É chocolate? É chocolate? É chocolate. Tietchan. Aham. Molinho, né? Vamos. Já vamos. Agora, eu acho que aqui é uns presentes, né? Vamos ver? Bota aqui do ladinho aqui. Pra ver, tem mais coisa lá, ó. Acho que é uma olhada. Ah, é assim. Ah, tem mais Mirabel. Ah, tem mais Mirabel. Mirabel. Caixa bem recheada. Ó, cruze. Incredo, cara. Dá uma olhada nas gulodice. Ó. Nossa, encheu a mesa, cara. Nossa, a gente parece aqueles youtubers. Ah, o molhado. O molhado vem. Cruz, olha aí, cara. Ele já abriu lá, ó. Já pegou. Já pegou um. Não, dá um pirulitinho pra ele, eu acho. Olha ali quem quer entrar ali, ó. Sai daí, meu pudim. Quer chocolate também? Dá, pega um pirulitinho. Uma bala, eu acho melhor. É, uma balinha, um pirulitinho. Mas vamos abrir as outras coisas daí. Bala aqui, ó, Není. Quer bala ou pirulitinho? É. Pirulitinho? É. Tá. Bode. Tem alguma coisinha que vazou um pouquinho no caminho, no transporte? Deixa eu pôr. Dá as trufas. Pai, abre. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Quero ver se é outra coisa. Não, é... Foi algum recheio de trufa. Eu usei minhas mãos aqui. Deixei de trufa. Nossa senhora. Nossa. Deu. Só um pirulitinho. Fique imaginando. E bangardar as coisinhas, tudo que vocês ganharam. Pra nós abrir os outros presentinhos. Pede obrigada. A gente faz assim, ó. Diz obrigado pra Deix. Obrigada. Amira, quem mandou esses presentinhos pras crianças aí foi a Deix, nossa inscrita aí do canal aí, galera. Ela já mandou umas outras coisas pra gente há uns tempos atrás. E dessa vez ela disse que ia mandar umas coisinhas pro Dia das Crianças. Olha as coisinhas, galera. Meu Deus do céu. Lotou a mesa. Pirulito. Pirulito. Hum, faz. Faz hum. 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 Meu Deus. Abra a boca. Tá. Não quer? Ele quer Pirulito. Vamos guardar as coisas pra vocês comerem depois. Vamos abrir. É, não deixa aí pra não querer comer tudo. É, senão vocês vão se atracar a comer tudo aí. Agora nós vamos ter que controlar, galera. Acho que eu vou ter que esconder. Eu vou abrir um buraco em algum lugar aí. Pra esconder. Porque se deixar lá dentro de casa, lá... Hum. Estão toda hora em roda até aí, né? Principalmente eu. Cruz, é pacote de bala. Pacote Pirulito e bolachinha. Eu quero isso aqui, ó. O que tu quer, meu amor? Salgadinho? Quer. Qual tu quer? Qual salgadinho tu quer? Quer. Come o Pirulito e depois nós come o salgadinho, tá? Nossa, não vai caber tudo aqui dentro. Nossa. Nossa, que tu quer. Nossa, nossa. 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 Vai rasgar essa cola. Bota dentro da caixa. Ó. Vou botar. Tira. Ajuda lá, filha. Pega os presentinhos aí agora. Vamos guardar as partes de doce, galera, e coisa. Que esse aí nós temos que ir dando aos poucos. É. Se não, de noite o Brian tá assim, ó. Meu Deus do céu, né, cara? Sem comer esse jatá, imagina quando come, né? Não. Dá açúcar e coisa pra ele fica 220. Minha nossa. Minha nossa já tá, ó. Comer um chocolate já tá. Abre qual o primeiro? Abre esse aí, quer esquecer o do Mano, até ou será que tá junto? É, o que é? Abre pra ele, vamos ver o que ele ganhou. Primeiro vamos mostrar, né, como é que é. Olha que lindo. Sai do nenê. Quer abrir? Ele não consegue abrir, né? Não consegue. É só puxar a corzinha. O que será que tem aí pro nenêzinho? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Olha só. Olha só que coisa mais linda, cara. Ah, uma sandália. Toma. Uma sandália pro nenêzinho. Botar nos pés. Pega? É teu? É do nenê? Ah, eu já tive esse brinquedo aqui, vou pegar agora. Esse aqui. Ah, que legal. Ah, que peixe, cara. Meu Deus do céu, esse aqui é antigo, hein? Aham, assim, ó. Achei que eles nem faziam mais. Quando eu era criança já tinha isso aqui. Né? Aquele que tem que pescar isso aqui. O nenê e o papai. Vai que sim, aqui tá a varinha de pescar, ó. Ó, o balão. O balão. Daí, liga e os peixinhos ficam assim, ó, saindo e... Aí tem que pescar, né? É o brinquedo. Eu perdi a da Maria. Brinquedo. Olha o que que veio, nenê. Olha a madeirinha. Que fofinha. Essa daqui é de tomar suco e chazinho, ó. É. É daquelas que é o biquinho de plástico, tem dois furinhos. É, e é pequenininho, né? Sim. Isso é de nenê, então machuque. Pegar a sopa. É. Eu tô com as mãos lambuzadas, pai. Pega aí. Ah. Se não, eu vou chujar a sopa. Ah, veio umas roquinhas também, galera. Meu Deus. Vamos tirar o pirulito desse homem. É o balão. Depois tu chupa o restinho do pirulito. Ele quer o balão agora. Meu Deus. Se não, vai lambuzar tudo aqui. Assim, ó. É assim que se enche. Abre, papai. Nossa, galera. Olha só que coisa mais linda, meu amor. Ah, gente. Obrigado pelo carinho. Meu Deus do céu. Olha aí, filho. Filho. Olha o nenêzinho de velho, olha aí. Olha o nenêzinho ganhou uma brusa. Olha. Que bicho é esse? É do dinossauro. É do dinossauro. Dizem que é do T-Rex. Tirar o anossauro, Rex. Olha o nenê aqui, ó. Você quer saber do balão, né? Só não morde, viu? Vamos ver aqui mais. Sopra. Olha aí que bermudinha. Coisa mais linda, cara. Neon ali, ó. Hã? O que? É neon? Não. Amarelo neon. Ah, mas não brilha não, né? Olha aí, filho. Que nenê ganhou? Um bimuda? Um balhão? Imagina o que que o Braille ganhou aqui. Imagina o meu. Deixa o papai encher. Quem é que babou tudo? Meu Deus do céu. Encostaram a grama já era. Dá. Calma. E aí, papai? O papai tá amarrando. Tá. E esse de nenêzinho? Ih, cor de rosa. E o que que tem? O que mais que tem aqui? Acho que é uma toalha. Nossa. Não. Do Chaves. Nossa. O que que é isso aqui? É Chaves? Não, não é. Ah, então. Agora abriu. Olha aí, filho. Quem que é isso aqui? É o botão. Hã? É o Chaves? Não é o botão. É o Chaves, olha o Chaves. Não é o botão, é a toalha. Fico, Chiquinha. É, é uma toalha? É. De quem que é isso aqui? Do Chaves? É do Chaves. E do Kiko? E da Chiquinha? Que mentira, meu. Não tem nada de Chaves aí. Tá. Ah, que bonita, né? Tá, muito linda. Mostrou? Uhum. Olha só, galera. O Chaves e o Kiko. Que coisa linda. Bom, Bica. Não, mas já tá aberto. Deu de balão. Agora deu. Olha lá, outro balão vai cair lá embaixo. Hã? Vai cair. Ó. Já cê foi um balão. Ai, só desgostei ali. Não. Galera, barbaridade. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado pelo carinho aí, pro puda aí. Né, filho? Diz obrigado lá, meu. Mulher, que brilhão. Obrigado pelos balão, ele falou. Mulher. Já vamos pegar mais balão. Cadê os balão? Vamos guardar aqui primeiro. Ele gosta muito de balão, né? Tá aqui o balão. Tá bom, Mulher. Enche mais um pra ele. Tá bom. Ah, gira aqui, ó. Eu lembrei. Gira aqui e daí... Ó, pai. Tu sabe como brinca aqui? Sim, dá corda aqui. Opa. Opa. Pera, papai já vai encher. Tá babando tudo. Tá, enquanto o pai enche, a mana abre o dela então, mano. Abre o teu, filho. É. Tá. Vou mostrar aqui primeiro. Tá com as mãos, tá? É, mais ou menos. Quer ir lá lavar? Ah, vou lavar. Lá o balão. Quer encher o balão? Hum? Quer. Olha a cara ali. O que é que o papai tá fazendo? Eu vou encher o balão. Tá encher o balão? Eu vou encher. Eu vou encher o balão pra mamãe. Ah. Calma, espera. Uhul. Uhul. Vai rolar sem vento. Ó. Caiu. Ela tá sabendo que eu perco. Eu, meu. Olha. Deu, mano. Agora a mana vai abrir o dela. Ó. Ó, ó. Já capa de perfil. Perfil não, capa. Combinei. Dá-me de tempo, papai. Tchá-tchá-tchá. Vamos ver o que a mana ganhou? Dê-me de tempo, papai. Combinei. Tá, senhor. Você dentro de casa, nós abre, tá? Muito. Ah, depois nós vamos brincar. Depois o pai abre lá pra menino brincar. Oh. Uma toalha também. Uma toalha também. Ah, isso daqui é. De quem que é? Eu conheço. Tu não conhece? Eu não, tu conhece. A LOL. A LOL? Conheço. Ah, é da LOL. Muito lindo, né? Como é que é? Tu é muito fã? Cuida e vai cair da cadeira. Olha aí. Não, olha só que bonito. Faz aí, ó. Aqui, ó. Que lindo, né? Nossa senhora. Isso aqui é da mão, tu quer? Quer. Ah, sim. Não quer. Não quer? Tu gosta da LOL, acertaram? Ah, eu gosto. Lembra que um dia a mãe falou se eu quisesse comprar? Ah, é verdade. Tinha uma bonequinha da LOL, né? Sim. Não. Não. Não, eu lembro. Qual é que era aquela pequenininha? É uma bolinha. Eu lembro que tinha uma garrafinha da LOL, mas eu não lembro de ter. Ah, é uma garrafinha. Eu não lembro de ter uma boneca da LOL. Acho que era uma garrafinha, não. É uma bolinha, mãe. Hã? Bolinha? Bolinha. Ah, aqui, ó. Ah, aqui é um balão, ó. Ah, os balãozinhos. Já estourou o outro. Abre. Nossa. Ah, calça. É calça. Olha que linda. Olha só. Que linda, né? Não. Lindo demais, né? Não, pai. Ah, tô. Vira. Uhum. Vai estourar, sim. Não. Não. Não vai estourar nada. Deixa eu brincar. Hã? O quê? Eu vou pegar uma coisa aqui por aqui. Que é uma bermuda. Uma bermudinha. Que linda. Nossa, que cara. Que cara ela fez? Que cara ela fez? Que cara ela fez? Que cara ela fez? Faz de novo. Ai, mas é muito linda. Espera um pouquinho. Calma, nenê. Ah, que massa, né? Ah, tu adora bermuda. Eu vou ir pro pai. Eu vou ir pro pai. Eu vou com ela amanhã, no dia das crianças. É? Uhum. Ou eu vou com essa bermuda, ou com essa calça. Tu vai aonde? No dia das crianças, lá na festa. Mas tem festa de dia das crianças aí. E eu vou ir? É. Festa na comunidade aqui, né? Aham. Olha que linda. Uau. Olha só o beijinho, que massa. Uau, uau, muito. Ai, nem tinha visto aqui, ó. É de amarrar ali embaixo, ó. Uau, uau. Faz um lacinho embaixo ali, né? Uhum. Ah, que top, cara. Vovó, vovó. Hã? Vovó, vovó. Hã? É? Da vovó? Da vovó. Da vovó, não. É da Amanda? Ela ganhou. Vovó, vovó. Tem mais que a Amanda ganhou agora. Ah, que legal. E a bobeira. Bobinha, bobeira. Vamos, vamos abrir uma bobeira. Ah, miçanguinha. Aqui, ó, tem as carinhas. Carinhas. Nossa, legal. Ah, esse aí é mais completo, né? É, tem tudo. Nossa Senhora. Dá pra fazer pulseirinha aí. Afu. Afu. Aqui, ó. Já ganhou uma também. Aqui, ó. Nossa, já veio mais. Já ganhou uma também, né, filha? Ágata. Já ganhou uma, né? Agora ganhou outra. Ágata. Já mandaram uma feita. As gurias fazem. Ah, as gurias fazem. É uma na hora. Ah, que massa, cara. Obrigada. Ó, filho. Já abriu? Ganhei. Nham. Que água. Água. O papai vai pegar uma água. Ih, rabicó. Ah, o papai botou nham pro nham. Nham é água, galera. Ó, rabicó. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Uma vez Flamengo. Ah, não. Flamengo. É, isso aí. Aqui. Uns rabicózinhos. Tira um aí. Mas que rabicó bonito, minha filha. Credo. Eu vou ganhar mais missão, cara. Você tem missão? Foi antes. Eu acho. Mas é? Nossa senhora. Ah, veio mais pra fazer cruz. Dá pra fazer cruz. Dá pra fazer colar até. Olha que tanto... Isso aqui é os elásticoszinhos pra fazer, né? Olha só que massa, galera. Tem uns miudinhos. Tem de tudo que tá coisa, né, galera? Tá aqui, balão. Tá aqui, ó, filho. Tá aqui. E o que é só aqui? Tchan, tchan, tchan. O que mais tem aí? Ó, uma caixa. Uma caixa. Normalmente quando vem numa caixa é coisa boa dentro da caixa. Abre aí pra nós, tchan. Ipanema. Oi, babaca, papai. Deixa eu boalhar, mãe. Hum, só um pouquinho. Olha! Olha! Que lindo! Olha, olha, papai. Olha só. Olha, que lindo, né? Vou usar amanhã também. Ih, tchan. Você aí depois nós come. Espera um pouquinho. Guidinha. Guidinha? Não, guidinha. Acho que é isso, né? Não, olha só, cara. Roupa, calçado, ou sandalinhas, né? Essa daqui é muito bonita, cara. Apoana, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigado demais, meu Deus do céu. A gente tá até sem falar. Pra agradecer, pessoal. Deus do céu. Dessa vez ela esqueceu de mandar uma cartinha, né? Obrigado pelo carinho. Não veio uma cartinha? Acho que não. Mas enfim... Papai já sabe de quem veio. A gente já sabe de quem veio. É, ela já avisou. A gente já sabe de quem veio, né, galera? Foi a Deise e a família dela que mandaram pra gente aí, galera. De novo, né? Ela tinha mandado a outra vez aqueles... Os trabalhinhos que ela faz lá de artesanato. É, tá ali guardado. Tá guardadinho lá. Tá guardado. Gostou, filho? Gostou? Opa! 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 O balão fez de... Cuida! Eu pulo! O pai vai encher mais um pra ele. Sai, Pupai! Sai, Pupai! Pupai que tá em cima toda hora. Sai, Pupai! Sai, Pupai! Sai, Pupai! Sai, Pupai! Sai, Pupai! Ó! Pega ali, Papai! Segura! Segura aqui, ó! Aqui, ó! Larga agora! Larga! Não acredita! Não acredita! Não acredita! Não acredita, Papai! Solta no ar, assim, Nané, ó! Ó! O da mana vai longe! Aqui, ó! Pega o teu! Solta o teu ali! Ó! Solta! Solta pra cima! Solta assim! Pra cima! Joga! Esquecimento! Aplausa! Alta! Temosias! Sendoias! Temosias! Temosias! Temosias eias! Temosias! 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 Temosias. Temosias! Segura aqui. Opa! Ai, estourou. Estourou? Olha, filha. Ai, está aí. É? Vai embora, né? Posso abrir? Espera um pouquinho, já vamos abrir. Vai. Floresta. Uh! Manha. Da mana, mana. Solta o teu. Olha o da mana, olha. Olha, papai. Agora fica a tarde toda, senhora. Olha. Olha. Deixa o olho. Olha. Eu vou fazer uma pulseira depois. Ai, que linda. Na festa eu vou usar um com o meu nome. Olha. Quem está atacando chocolate, viu? Pego no flagra. Não. Isso aqui é minha, rapaz. Maracujá. Pai, mãe. É? Fica calminha. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima. Já vamos. Olha lá. Papai vai comer chocolate, ó. Eu acho que... Não quer chocolate? Não quer. Não quer? Quer o balão, né? Aqui, mãe. Bora. Olha. Olha. Segura. Olha. Hum. Tem em em dentro. Hum. Tira, mãe. Hum. Hum. Nenê. São uns loucos, né? Hum. Tira, mãe. Vou. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. O que? O que vocês estão falando de mim? Nada. Nada. Hahahaha. Ó. Olha lá. Pudim quer pegar. Pudim? 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 Pudim quer pegar? Ó, chama o Pudim. 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 Ó a carinha dele lá, ó. Olha lá a carinha dele. Ih. Hahahaha. Não. Ele sabe que é teu. Não. Ele quer brincar também? Não, bebê. Sim. Essa é a sua boboa. Sim. Essa é a boboa. A boboa pode jantar na cadeira ali e comer tudo esse doce. Aham. Sim. Boma. O balão. Agora o Braik só quer saber do balão. Aham. Olha o fubá tá com medo também. Olha o bá tá com medo, ó. Hã? 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 Parecia que ele tava assim, ó. Ele tá cheirando algum bicho lá pra baixo, ó. Hã? É, família. Então é isso. Olha só, filha. Hã? O que vocês acharam, minha filha? Mesa lotada de coisas que mandaram pra nós aí, galera. Meu Deus do céu. Tem nem pra lá pra agradecer. Obrigado pelo carinho aí. Meu Deus, né? Diz obrigado. Obrigado. Bom demais. Desbrigado. Maria, muito obrigado a Deise. Deise Santos, galera. Lá de Pantano Grande pra ela e pro marido dela, o Neco. E os filhos, como é que é mesmo? Antônio, Rafaela e Gabriela. É isso aí, viu? Como a gente não esquece, galera. Ela já mandou outras vezes pra gente aí. São amigos que a gente fez aí pelo canal aí, através do canal aí. Então, obrigado mesmo aí por tudo. Pelo carinho de vocês aí. E um grande abraço pra vocês. Que Deus recompense vocês. Né, meu amor? É isso aí. Muito obrigado. Um abraço da família Freitas pra vocês. Manda um beijo lá pra Deise. Um beijo. Manda um beijo. Tchau. Beijo. Manda beijo. Tchau. É isso aí, né, família? Então, um vídeozinho abrindo as coisas que as crianças ganharam aí. No Dia das Crianças. Queria aproveitar e desejar um Feliz Dia das Crianças a todas as crianças que acompanham o canal. A gente sabe aí que, graças a Deus, assim, é até satisfatório, né? Saber que até as crianças gostam e acompanham o nosso canal, né? É isso aí. Obrigado a todas as crianças que acompanham. Tem alguns que a gente conhece, né? Que nem o... Do... Benícia. Benícia, Betina. De vez em quando eles mandam pra gente lá no Instagram, né? Um vídeozinho, né? É bonito que eles falam... Ô, Chave, Chave, Chave. Legal! Legal demais, sabe? Então, tem muitos que acompanham aí. E a gente queria, então, desejar um Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que acompanham o nosso canal. Né, meu amor? É isso aí. É isso aí. Então, vamos todos juntos... Volta a fita. Rebubina, rebubina. Ei, a maioria que está aí em casa nem é do tempo do rebubina, cara. O rebubina não é do tempo das crianças. Você é uma de velho? Isso. É do tempo que eu era criança, cara. Porque eu. Não, mãe. Não, mãe não quer. Ó. Enfim. Vamos todo mundo dar um Feliz Dia das Crianças? Vamos? Vamos. Então, vamos. Enfim, vamos fazer de certinho, então. Um, dois, três e... Feliz Dia das Crianças! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ai, ai. Mua! Mua! Valeu, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa um joinha para ajudar aí, né? E é isso aí. Obrigado pela companhia! Um abraço da Família Freitas! E até o próximo vídeo! Mua! Mua! eu vejo até aqui, deixe nos comentários, dia das crianças pra gente saber. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vai, Ju, até a próxima lá, filha. Eu? É. Vai. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.